Esta foi a cobra que picou a menina Thaís Maria da Silva Antunes, de 9 anos. O acidente chamou atenção nos últimos dias nas redes sociais pelos reflexos ocasionados na menina. A mãe, Cleusa Terezinha da Silva, conta que a família, que mora na linha Fazendinha, interior de Mariópolis, estava na chácara de um sobrinho em Clevelândia, quando o acidente aconteceu. Thaís foi picada na cabeça, cinco dedos acima da sobrancelha esquerda. Chegando lá, Thaís foi para a água, só que estava frio, ela foi trocar de roupa. Lá eles construíram uma patente para uso. Aí ela foi, entrou na patente, ela não viu que tinha uma cobra lá. Ela tirou a blusa e daí virou para tirar a calça. No momento que ela virou e se abaixou, a cobra achou que ela ia machucar ela. E deu bota e picou ela. Ela gritou, nós corremos. O meu marido, no instinto de pai, chupou cinco vezes a cabeça dela. Daí, sem modelar, foi um pronto atendimento de Clevelândia. Chegando lá, foi falado para ela que a cobra tinha mordido, levando a foto da cobra, tudo. Só que chegando lá, eu empurrei ela para dentro, porque ela não queria atender, porque nós éramos de fora. Mas empurrei mesmo assim, porque eu sou mãe. Aí olharam tudo, falaram que ela era uma mordida, era um prego. Era um prego. Daí, fomos para casa, só que chegando lá na chácara, já o rosto dela estava todo inchado. Então, meu marido foi, pegou a cobra e falou, agora vou eu. Chegou lá e falou assim, faz cinco minutos que a minha esposa saiu daqui e vocês falaram que era um prego. Olha a lista dela. Agora, Thais segue internada em Pato Branco, mas está bem melhor. Depois do susto que passou ao ser picada pela cobra. E não vê a hora de voltar para casa. Deus é bom. Está aqui, ó. Viva. Está meio agostinha ainda, mas está bem, graças a Deus. Como diz o médico, é um milagre. Está aqui meu milagrinho, olha. E aí E aí